Música 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 Tá feito Música Corpo peito Se enxergar Corpo peito Vamos 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 Música Como é que é? Hoje estou aqui com o meu amigo Diogo E o Ruben Nós temos ali atrás, de vez em quando vai aparecer aqui Mas é para É para participar Vamos andar no León Se vocês são mais atentos A minha página e as minhas redes sociais Este foi um León Que eu publiquei Música Tasting with the fade, not the hair My hands rocking When I link with ballpoint You know it's knock, knock, knock I'm not the same Thinking money made me change Nothing has to blame Bougie stuck up in my way Singing Gucci game Gucci, Gucci, Gucci Música É um CUPRA 290 2.86 Música Já que estou a comprar vai-te um bocadinho melhor Música Tão bom, tão bom Isso é um passatempo todos os dias Pois é, olha, tiraste as palavras da boca Vem? Vem? Fica mesmo desligado já Que é como ando todos os dias Mal sai da porta de casa Desligo tudo Mas assim vai escrever até amanhã A primeira esquerda Uma segunda Uma segunda Uma Uma batida Música 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 Obrigado.